Bom cara, nesse vídeo hoje eu vou te dar uma dica, cara, extremamente sensacional e efetiva Eu sei que é muito chato quando você tá editando o seu vídeo e você quer procurar aquele efeito e tudo mais E você não consegue, né? Você tem que ficar abrindo, demora um tempo, enfim Basicamente dessa forma aqui, ó Vamos supor aqui, ó, eu tô aqui num arquivo, aqui ó, computador Numa pasta de vários efeitos sonoros E vamos supor que você tá editando o seu vídeo e você quer saber qual que é aquele efeito sonoro lá Pra você poder colocar no seu vídeo, enfim Você tem que ficar dando dois cliques em cada um Olha a demora que é pra abrir o negócio É claro que isso depende do computador Mas olha a demora que é pra você abrir um efeito sonoro Beleza, aí você fala, ah, não é esse aqui não, vou abrir outro Ah, também não é esse daqui não Então olha a demora que é, você ficar dando dois cliques ali, isso demora Se você for mais ligeirinho, você pode selecionar todos aqui, né, ó Vem aqui, ó, no arquivo, abrir e vai aqui pulando, né, ó, um por um aqui, ó Mas mesmo assim, demora mó cota, né, pra você achar o efeito e tudo mais E cara, tem uma ferramenta aqui do próprio Windows Que permite que a gente faça isso de maneira mais rápido possível, tá bom? Que nada mais, nada menos, como que a gente faz pra usar ela Primeiramente aqui, ó, vou até fechar aqui o Sony Vegas, tá Que a gente tava fazendo vídeo aqui E olha lá, vamos fechar aqui também o Media Explorer Então onde você vai? Você vai aqui no Microsoft Story Você vem aqui em Digite aqui, ó, e você pesquisa aqui, ó Microsoft Story, vai aparecer aqui em cima Você dá um clique nele, tá? Aqui, o que você consegue fazer? Aqui vai ter vários aplicativos, como se fosse um Google Play ou um App Store, por exemplo E olha o que você faz Você vem aqui em Pesquisar Você vai pesquisar um aplicativo chamado QuickTime Chamado KickLook Você coloca aqui, ó, aqui, já apareceu aqui, ó KickLook, tá? Você vai dar um clique nele Ele é totalmente gratuito, tá? Não tem problema nenhum Você dá um clique nele aqui, ó Você espera um pouco aguardar aqui Você espera aqui aguardar um pouco E você clica aqui em cima, tá bom? Aqui, ó No caso vai estar aqui em Obter, né? Aí depois você só esperar Ele já vai estar obtido no seu computador Aí você pode fechar aqui novamente E o que você vai fazer? Você vai pesquisar nele aqui agora Você vai aqui em Digite aqui para pesquisar E você vai pesquisar o nome dele Vai precisar aqui, ó KickLook Esse aplicativo aqui, ó Aí o que você faz? Você clica o botão direito em cima dele E você coloca aqui, ó Em Fixar e em Iniciar, tá bom? Pra ele ficar aqui embaixo, aqui, ó Pra você ter um acesso melhor, tá bom? É esse aplicativo aqui, ó Aí é Fixar aqui, ó Ele já tá fixado mesmo Aí, beleza Aí o que você vai fazer? Você vai dar um clique nele Você vai abrir ele Aqui, ó No meu caso aqui, tá falando que ele já tá sendo executado e tudo mais Mas você vai dar um clique nele Ele vai mostrar um ícone aqui do cantinho Que é esse ícone aqui, ó KickLook e tudo mais Ele vai ficar aqui Então ele está sendo usado E olha só que interessante O que ele faz? Eu vou vir aqui no Explorer novamente E vou aqui abrir a pasta de memes aqui e tudo mais De efeitos sonoros que a gente tava antes E você vai ver como que é a facilidade Pra gente poder acessar esses arquivos agora Bom, aqui tem vários efeitos sonoros Olha o que você tem que fazer Com o arquivo aberto ali É só você clicar no efeito sonoro No vídeo, na imagem Qualquer coisa que for do seu computador E apertar o espaço Quando você aperta o espaço Ele já vai ser reproduzido automaticamente E o legal disso Que você não precisa ficar É só você clicar no próximo arquivo Que ele já reproduz automático Tá vendo aqui, ó Cara, olha como que é muito mais fácil Você já tem a noção de qual que é o arquivo Não é verdade? Depois é só você arrastar o arquivo aqui Pro seu Solivegas Pro seu Photoshop, enfim O legal é que ele abre vídeo também, né Como eu falei pra você Vou vir aqui no vídeo Só clicar no vídeo, ó Aguardar que ele vai abrir Tá vendo, ó Olha que interessante Aí, ó Você vai clicando nos outros vídeos Você pode arrastar aqui pro canto, ó Ele já vai abrir Se quiser aumentar, ó Você vem aqui, ó Aqui, ó Você também consegue colocar em tela cheia Beleza Aqui você consegue diminuir o som Do arquivo que você tá lendo E tudo mais Consegue pausar Você consegue colocar pra dar um loop infinito Beleza E você consegue fazer outras coisas Ah, não quero mais esse vídeo aqui Você só fechar Quero esse vídeo aqui agora Você clica e aperta o espaço novamente Ele vai abrir novamente Ou você aperta o espaço de novo, tá? Que ele vai fechar Então, cara Isso serve muito pra você que gosta de colocar efeitos novos, membros e tudo mais E também, o legal que esse aplicativo Ele consegue fazer É que você abra qualquer tipo de arquivo de vídeo, mano Por exemplo Eu vou procurar um arquivo aqui do meu computador Que não funciona Por exemplo Aqui é tudo vídeo, ó Pode ver que nem a thumbnail ele mostra Porque ele não funciona Se eu tentar abrir aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Abrir com aqui, ó O Filmes e TV Que é o que eu uso aqui pra abrir os vídeos Pode ver que ele não vai funcionar, ó Ele aqui, ó Ele ameaça até funcionar E ele mostra que esse arquivo não é um formato suportado Beleza? E olha, se a gente clicar nele e apertar o espaço agora Olha a mágica Tá vendo? A gente consegue reproduzir o vídeo que não era para ser reproduzido E a gente consegue reproduzir ele por esse aplicativo E assim, cara Se você quiser aprender edição de vídeo Sony Vegas passo a passo Mais rápido, mais dicas Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento gratuito, tá? É de graça Só acessar o primeiro link aqui embaixo Também tem o meu treinamento completo Que vai ter tudo isso e muito mais, tá? Muito mais Tudo de conhecimento que eu tenho do Sony Vegas Vai estar lá dentro, tá? Então mais pra frente eu vou dando informações pra vocês Aqui no meu canal 2021 Vai ser lançado, tá? Então fica ligado